Bora conferir a partir de agora uma seleção com as melhores das novas promoções liberadas agora no Xbox. Se liga que essas ofertas estão valendo de hoje, dia 23 de abril, até o dia 6 de maio. Na verdade tem bastante tempo pra aproveitar. Bora comigo! É isso aí, bora pra mais um vídeo de ofertas aqui no canal Só Xbox. Eu sei que vai ter um jogo aí que você vai querer pegar por um ótimo preço. E o que é ótimo também é você não esquecer e deixar o seu gostei. Então vai lá, deixa o like agora e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade do Xbox. Bora lá! Começando aqui com o Record of Loaded War, Deadlit and Wonder Labyrinth. O nome é gigante, o jogo também é gigante e é um ótimo jogo estilo Metroidvania. Plataforma com elementos de RPG. É um Metroidvania de respeito, vale muito a pena. Eu já terminei ele e posso garantir que adorei a experiência. Ele tá em oferta de R$ 92,45, saindo pela metade do preço R$ 46,22. E temos o Resident Evil Village também essa semana em promoção de R$ 184,00 por R$ 73,60. Não jogou o Village ainda, tá em dúvida se é um bom jogo. É um ótimo jogo. Eu terminei ele. Eu não parei de jogar enquanto não terminei na época do lançamento. Vale a pena aí R$ 73,60 no Resident Evil Village. Temos o Shemul 1 e 2, pacote aí com esses dois clássicos do Dreamcast de R$ 149,00 por R$ 22,35. Tá um preço muito baixo na coletânea Shemul da Sega. Aí tem o Soul Calibur 6, também por um dos seus menores preços. Acho que é o menor preço que esse jogo já foi vendido na loja do Xbox. Ele tá saindo R$ 39,43. O preço normal é R$ 262,93. Você economiza aqui R$ 223,50. Então vai lá e aproveita. Tem também aqui Street Fighter, edição de 30 anos de aniversário da franquia. São vários jogos Street Fighter aqui. Tem o 1, tem o 2, tem os Alpha, tem o 3. Vale muito a pena. E vários jogos ali, tem modo online também, de R$ 130,93 por R$ 43,20. Street Fighter 6 também tá em promoção aí, ó. Pra quem curte Street Fighter, o último da franquia tá saindo de R$ 279,00 por R$ 186,93. Aí tem Resident Evil 4 Gold Edition. O remake, um dos melhores remakes que eu já joguei na minha vida. Muito bom mesmo. E aqui na Gold Edition já vem com a expansão Separate Waste, que tem a EDA ali, que eu também terminei. E é muito boa. O jogo base, que já é incrível, mais a expansão com desconto aqui de 20%. De R$ 245,00 por R$ 196,00. É caro, é um valor alto. Mas se você tem disponível aí e curte, a experiência vale, tá? Temos The King of Fighters XV. The King of Fighters XV, na minha opinião, é um jogaço de luta. E quem curte KOF aí sabe que KOF tem uma jogabilidade muito boa. E o XV tá bem melhor que o XIV. E esse aqui saiu pro Xbox, né? O XIV não teve versão pro Xbox. Apenas PC e Playstation. Só que tá só na próxima geração, né? Só na nova geração. Só na atual geração, na verdade. Não tem pra Xbox One. Apenas Xbox Series. Assim como o remake do Resident Evil 4. Mas quem tá na nova geração, na atual geração já e não tem o jogo e quer pagar um preço bom. Ele tá num precinho muito legal. De R$ 319,99, que é um valor absurdo pra um jogo. R$ 79,99. Cara, o desconto tá muito bom no KOF XV. Aí tem o Pumpkin Jack. Você não conhece o jogo? De repente não conhece mesmo. Eu também não conhecia. Mas eu já comprei ele em promoção e joguei. É um jogo de plataforma 3D que lembra muito aqueles 3D mais antigos. Aqueles plataformas. Jogos assim, tipo Crash e tal. Lá da época do primeiro Playstation. Jogos muito divertidos que eram assim. E esse também é muito divertido. Tá saindo de R$ 112,45 por R$ 22,49. E o Outlast. Outlast Bundle of Terror. Aqui tem Out of Terror, né? Bundle do Terror. A coletânea do Terror. Tem o primeiro Outlast e a sua expansão. Whistblower. A suvio, né? Que se traduz aí. R$ 5,15. Tá com mais de 90% de desconto, né? Não, não. 90% de desconto. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Mas o preço tá muito bom. Curte passar medo? Curte ter cagaço ali nos jogos? Curte ficar tremendo ali? Então pega esse bundle aí de Outlast que tá muito barato. Aí tem o Momodora Reveal Under the Moonlight. Momodora é um Metroidvania. Detalhe. Ele é um ótimo Metroidvania. Pixel Art. É um jogo indie, mas é muito bom. Só que ele é muito difícil. Ele é desafiador. Pra quem curte passar trabalho, é quase um Souls-like Metroidvania. Mas ele não é Souls-like, tá? Dá uma olhada aí. O preço tá bem legal. Três reais e oitenta. De dezenove por apenas três reais e oitenta. Inside. Jogaço. Ainda mais junto com Limbo, que também é um jogaço. É o primeiro jogo da Playdead, que é o estúdio de Inside. Os dois jogos incríveis da Playdead estão nesse bundle aqui. De 99,90 por 24,97. Jogos que tem uma história muito boa por trás ali da gameplay. Uma gameplay baseada em puzzles, plataforma. Muito bom. Jogos sombrios que valem a pena ser jogados. Se não jogou, jogue. Tá barato aí. R$24,97. Grek. Grek não. É Grek. Grek. Memories of Azur. Eu terminei esse jogo. Consegui terminar quando ele ficou liberado durante o final de semana, nos dias, pra jogar de graça no Xbox. Os Free Play Days. Eu aproveitei. Liberou um joguinho bom pra caramba. Fui lá, joguei. Amei o jogo. É um Metroidvania. Plataforma muito bom. Colorido. Muito bem feito. Uma história muito legal. Vale cada centavo. Se não jogou ainda, pega. Porque a experiência vai ser inesquecível. Pra mim foi. Eu acredito que pra você também vai ser. De R$104,90 por R$26,22. Um jogo muito bom. Mesmo. E o Death's Door, que tá no Game Pass. Esse jogo é incrível. Você é um corvo num ambiente assim bem hostil. Tem que ir lá pegar de volta as almas pra morte e tal. Uma jogabilidade estilo Zelda lá. Aquele Zelda que a visão era de cima. O jogo é realmente bom. Batalhas estilo Souls. E o jogo entrega uma gameplay ótima. Uma experiência muito boa. Tá no Game Pass. Mas se você não tá com o Game Pass assinado. E quer ou quer ter o jogo pra você. Vale a pena pegar. Ou vale a pena também ir lá e dar uma chance pra ele jogar pelo Game Pass. O preço dele tá em promoção de R$74,95 por R$26,23. E o Dead Rising 3. A edição do Apocalipse. Uma das edições mais completas do jogo. Esse jogo aqui é um jogo da Capcom. De Apocalipse Zumbi. Se você não conhece, procura conhecer. Pra mim, esse aqui é o melhor Dead Rising. Até melhor que o quarto. Ele tá em promoção de R$130,40 por R$39,12. Tem muito zumbi na tela. Ele foi um dos jogos que vieram como meu primeiro Xbox One. Ele é do lançamento do Xbox One. Lá atrás. E o jogo já impressionava pela quantidade de zumbis. De coisas na tela acontecendo. Vai lá e dá uma olhada. Menos de R$40,00. E o Capcom Beating Up Bundle. Tem vários jogos da Capcom aqui em promoção. Tem um saudão da Capcom rolando. Esse Beating Up Bundle. Ele vem com vários jogos. Final Fight. Vem também aquele jogo que tem o Rei Arthur também. Que agora não me lembro o nome. Que é muito bom. Tem o Capitão Comando. Vários jogos. Até eu vou olhar aqui pra ver se eu vejo o nome aqui. Final Fight. Capitão Comando. The King of Dragons. Knights of the Round. Que é aquele que tem o Percival. O Rei Arthur. Que é um jogo medieval muito bom. Beating Up também. O Warriors of Fate. Aquele que você sobe no cavalo. Vira o cavalo. Bate de cima do cavalo também. São vários jogos Beating Up da Capcom em promoção. De R$64,14 pela metade do preço. R$32,07. E o Chrono Cross. The Rodical Dreamers Edition. É um remaster do Chrono Cross. Tá em oferta aí pela metade do preço. De R$104,95 por R$52,47. DuckTales Remastered. Eu fiquei muito feliz quando saiu a retrocompatibilidade dos consoles Xbox One. Até hoje. Nos Xbox Series também existe, né? Esse jogo eu comprei na época do 360. Na loja lá. No 360. Eu comprei esse jogo digitalmente. E quando saiu a retro. Eu joguei ele de novo. No Xbox One. E é muito bom. É aquele DuckTales de Nintendinho. Que eu já tinha jogado no Nintendinho. Mas nunca tinha terminado. E eu joguei esse. Cara, esse remaster é muito bom. Parece que foi todo desenhado a mão. Animações muito boas. E continua sendo aquele mesmo jogo incrível lá do Nintendinho. Mas muito mais bonito. De R$30,00 por R$7,50. Um jogo retro. Que funciona no Xbox One. E Xbox Series também. E se você curte jogos de plataforma. Com aventura. E curte DuckTales. Curte Disney. Pega porque vale muito a pena. Aí nós temos aqui. Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara. Esse aqui é um beating up. Baseado no Dungeons & Dragons. Feito pela Capcom. Você pode escolher ali um mago. Um arqueiro. Um guerreiro. Muito legal. Esse jogo. Apenas R$6,00. É um jogo de arcade. Que foi portado para Xbox 360. E é retro compatível. Aí temos aqui Resident Evil Code Veronica X. Um dos melhores jogos daquela era. Do Resident Evil. Quando a visão era. Visão fixa. A câmera. Movimento meio tanque. E tal. Esse jogo é incrível. Eu joguei ele no Dreamcast. Não terminei essa versão X. Do Xbox 360. Quero jogar ainda um dia. Para relembrar o jogo. Quero reviver essa experiência. Porque o Code Veronica é muito bom. Está em promoção de R$39,00. Por apenas R$7,80. Se curte. Vai lá. E aproveita. Nesse vídeo. Eu trouxe apenas uma seleção bem resumida. Mas eu estou deixando o link aqui na descrição. Com todas as ofertas. Para você dar uma verificada ali. Para ver se tem alguma coisa além disso. Que também te interessa. E aí. Curtiu alguma oferta que eu mostrei nesse vídeo? Ou não? Comenta aqui embaixo. Ah. E muito obrigado pela sua presença nesse vídeo aqui. Mais esse vídeo aqui do canal só Xbox. Até aqui o final. Se já esqueceu. E não deixou o seu like lá no início. Deixa o seu gostei agora. E se inscreve aqui. Para não perder nenhuma novidade do Xbox. Nunca. Já adicou um só Xbox. Falou. E tchau pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho